A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, está ponderando se deve adiar a implementação daqueles protetores contra o spray nos carros da F1 até a chegada do novo regulamento em 2026 ou se deve abandonar completamente o projeto. Os testes tidos como cruciais para uma solução nesse pacote de chuva originalmente estavam programados para novembro, foram adiados para maio de 2024 devido a barreiras financeiras e também logísticas. Essas barreiras surgiram da dependência da FIA em ter equipes, vamos dizer, disponíveis, que por sua vez não podiam produzir as peças necessárias sem a ajuda de fornecedores externos. Vamos comentar sobre tudo isso porque temos novidade nesse caso. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, vamos conversar sobre aquela proteção dos pneus que promete mudar as coisas na corrida em pista molhada. Antes disso, lembrando que a Ayrton Senna, uma jornada interativa, ainda está em promoção, muita gente adquirindo, temos vários outros produtos aí na descrição também, entrando pelo link do canal, você nos ajuda. E também tem o link geral da Amazon para você que quer comprar outros produtos, sempre que for entrar na Amazon, dá uma olhadinha pelo nosso link que você vai estar nos ajudando. Tem a nossa parceira Instant Gaming para você que gosta de jogos, pode comprar seus gift cards para Playstation, Xbox, do Playstation está em falta, muita procura nesses últimos dias e também tem os jogos para PC. Então entra, os links estão todos na descrição e provavelmente no primeiro comentário fixado também. Você deve se lembrar que os primeiros testes com o primeiro spec foi feito em Silverstone em julho com Mick Schumacher pilotando a Mercedes e o Oscar Piastre estava com uma McLaren, só que no caso do Piastre ele estava sem os protetores para ter uma referência de como estava desempenhando o protetor no carro de Mick Schumacher. Os testes infelizmente foram considerados um fracasso. Nicholas Tombazes da FIA admitiu que os primeiros protetores eram muito pequenos e não fizeram uma diferença tangível para melhorar a visibilidade. O objetivo do projeto é reduzir a pulverização ou aquele de spray em 50%. Portanto, o resultado foi bem decepcionante, já que fala-se que não atingiu nem 15% por cento. Porém, a FIA pretende ver qual a percentagem que podem, entre aspas, curar com a cobertura completa das rodas. Ainda de acordo com o Tombazes, vão perceber se é um avanço ou não e vão otimizar todo o produto nos próximos testes. Inclusive, o teste de maio não será uma solução final, mas uma coleta de informações para ver se esse é realmente o caminho certo. Se tudo for de forma razoavelmente bem, então pode ser que entre já em 2025 e, se falhar, vão ver se vai ser em 2026. Caso contrário, nem isso faria sentido. A FIA, inclusive, pode considerar abandonar a ideia e repensar as ações, visto que é um problema crônico da F1. A FIA também reconhece que talvez não seja possível de forma alguma resolver o problema, mas espera que a próxima iteração ou o próximo SPEC possa fazer alguma diferença. Se o segundo teste falhar, será muito difícil ver o que mais poderia ser feito. A ambição de evitar uma repetição do Grande Prêmio da Bélgica de 2021 tem que ser aplaudida, mas física é física e, às vezes, simplesmente não há nada que se possa fazer para superar a natureza. Sempre haverá um ponto em que as condições serão inseguras para a corrida e os monopostos em alta velocidade e alta força descendente não são os mais bem equipados para lidar com a baixa visibilidade, mesmo em condições molhadas que normalmente são consideradas seguras para correr. É o que temos visto cada vez mais na F1 moderna. Tombazes ainda afirma que ainda há dúvidas sobre a proporção do spray causado pelos difusores e também pelas rodas e que não há uma solução simples para o problema, apenas de que ambos são fatores bastante significativos e não pretendem resolver tudo, sabem que ainda haverá problemas de visibilidade. Só que explica que não é viável exigir que as equipes tenham configurações diferentes de carro para a pista seca e molhada, pois isso acarretaria em custos e complicações logísticas. Também descarta a ideia de que bloquear ou paralisar os difusores em caso de chuva seja algo positivo, pois afetaria a aderência dos carros. Em suma, a FIA espera que as novas regras previstas para 2026, que vão mudar o design dos carros completamente, faremos um vídeo sobre isso especialmente para 2026 nos próximos dias, mas a expectativa é de que possa diminuir o efeito dos difusores na pulverização. Além disso, a entidade também está trabalhando em um projeto de proteção contra respingos nas rodas, que deve minimizar a perda de força aerodinâmica. Inclusive, colocar os protetores de rodas sem perder muito downforce é algo muito difícil. Eles vão tentar ver se há alguma compensação para isso. A FIA reconhece que a segurança dos pilotos é uma prioridade, mas que também é preciso levar em consideração a emoção das corridas. E se perder, por exemplo, metade do downforce do carro, os pilotos se depararão com um carro que tem muito pouca aderência. Então, isso estaria mais seguro ou não? É o questionamento feito pelo Tom Bazzi, se lembrando que o show é um fator importante porque é o que vende o produto para a FIA. Ou seja, a Fórmula 1 teve um teste fracassado com os protetores que Mick Schumacher estava usando, fará novos testes em 2024 e então no próximo ano poderemos saber efetivamente existe uma luz no fim do túnel ou não. A Fórmula 1 não vai conseguir mudar isso, a Fórmula 1 não vai conseguir, entre aspas, burlar a natureza e criar corridas na chuva que tem uma visibilidade melhor. Não sei se dá para fazer alguma coisa com o capacete dos pilotos, só que o capacete nem é tanto problema, porque o problema mesmo é aquele tsunami que vem para cima dele, aquele spray gigantesco que tira visibilidade do que está acontecendo à frente do carro que ele está disputando posições. Inclusive, esse é um dos fatores principais dos acidentes nas categorias de base que tem sido fatais ou no mínimo graves, porque os pilotos rodam em trechos que já são tanto quanto cegos na pista e se está a pista molhada você não consegue nem ver que algum piloto rodou, então isso gera batidas em T e consequentemente graves ferimentos aos pilotos. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, o que você acha da proteção de pneus, o pessoal chama de paralama né, o que você acha dessa ideia, tem alguma ideia melhor? Às vezes você já pensou, já viu na internet alguém falando de uma ideia melhor para poder suprir essa necessidade da Fórmula 1 para eliminar ou pelo menos reduzir o problema, então diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, deixar o seu gostei que também nos ajuda bastante. Um grande abraço, valeu e falou!